DJ X9 Me ganha no rastro, eu dou meu carro pra vocês Maverick aspirado, Civic Nitro 300 HP, se roncar vai 2 litros Motor injetar, disco nas 4 rodas Câmbio com dente reto Põe na pista que é foda, fusca tudo Que absurdo, devagarbundo De 0 a 400 metros, faz em 10 segundos Astra, salta, corsa, gol Banco de couro, recaro, DVD, neon Dia 3, em 5 segundos, ponto 6 Se liga, o Nitro vai dar dó, faz em 3 Isso filme de G5, aqui ninguém me vê Não paro no sinal, não, não olho pra você 2.4, o hop é alto, nem sinto toque Meg tá no som, rap, hip, hop Sem placa, cavalo de pau Tem racha, lá na marginal Não tenho medo de curva, sou piloto de fuga No banco do carona, só senta vagabunda Doeu, andava a pé, pegava só um 7-3 Economizei pra esculachar de vez Agora vem, vem, sente a pressa Cortei as molas, rebaixei, joguei no chão Rebaixei, aro 16 Nitro, nós, agora é minha vez Rebaixei, aro 16 Forneza, bazuca, piloto de fuga Na pista de Audi A3 Rebaixei, aro 16 Cuidado, placa, LSJ0023 Rebaixei, aro 16 Se me ganhar no racha, eu dou meu carro pra vocês Polícia de longe, ouve o ronco do motor Sabe que sou eu, quer saber quem eu sou Caldo lavado, brilhando, escapamento gritando Vadia no carona, agora eu tô variando Estaciona e faz sucesso no castelo das pedras Arrasto quem eu quero no sítio duro, na queda Não encosta, tira a mão, que eu disparo o alarme Brilha sonora do meu som, é o rap, funk, chara Gabarra, Santa Cruz, vamo ver quem pode mais Piranha tem moral, só lá no banco de trás De chevette, fusquinha, opala, você me quer De Kombi ou de vã, você não ganha, mulher Mas quando ouve o som do tubo, coneta, bazuca Até sujeito homem, quer me dar, vira puta Imagina só se fosse um TT Todo rebaixado no painel e um DVD Vagabundo ia pular lá pra dentro só pra ver Se é cantor de hip hop ou artista de TV Tem que ser Six, bunker, São Tomé, hard rock, axé Mulher, carro bom, hip hop São Paulo, Vila Olímpia, vem que é muita pressão Por isso eu cortei as molas, rebaixei, joguei no chão Rebaixei, aro dezesseis Nitro, nós, agora é a minha vez Rebaixei, aro dezesseis Forneza, bazuca, piloto de fuga na pista de Audi A3 Rebaixei, aro dezesseis Cuidado, flaca, LSJZ